Polícia Federal prende o maior fraudador da Previdência Social em Alagoas. A quatrilha lesou o INSS em mais de 10 milhões de reais. O senhor viu bem? 10 milhões de reais. Arão José Direto. Este senhor, bem vestido, de chapéu na cabeça, apesar do semblante calmo, está algemado. Ele foi preso durante a operação realizada pela Polícia Federal em Alagoas. Benedito Manuel da Silva, 55 anos, conhecido como Seu Bil, está sendo apontado como o maior fraudador do INSS no Estado. Dos casos que passaram nas minhas mãos, realmente ele é o maior fraudador do INSS que eu vi nesse período. A Polícia Federal ainda não tem o valor total, mas segundo técnicos do Instituto Nacional de Seguridade Social, o golpe aplicado pela quadrilha pode ultrapassar a cifra de 10 milhões de reais de prejuízos aos cofres públicos. Apesar de ser bastante cauteloso, a polícia descobriu como o crime era praticado. Conseguiam pessoas interessadas em obter benefício previdenciário. Essas pessoas que não eram filiadas ao regime geral de Previdência Social, tinham suas carteiras de trabalho fraudulentamente preenchidas por um contador, onde era inserido um vínculo empregatício falso com a empresa fantasma. Depois de suprida essa questão da qualidade de segurado, a parte era estimulada a simular um transtorno psiquiátrico. Eram conseguidos para essa pessoa atestados médicos falsos, onde dizia que ela era portadora de um transtorno mental, e ela ia para a perícia médica e lá conseguiu benefício. Esta foi a terceira fase da operação iniciada em 2009, e que já prendeu servidores, agenciadores e beneficiários do esquema. Mas a polícia só chegou a seu bio após um preso aceitar fazer delação premiada. A partir do interrogatório dela, da qualificação dela, a gente viu que esse bio se chamava Benedito Manoel da Silva, e a partir daí fomos tentando os outros dados qualificativos, CPF. Mas como é um nome muito comum, a gente teve muita dificuldade de individualizá-lo. A gente sabia o nome completo dele, mas existem milhares de homônimos com esse nome, e foi bem trabalhoso a gente chegar à qualificação dele. E depois descobrir endereço, acompanhar a rotina, foi um alvo que deu muito trabalho, foi investigado, que deu muito trabalho para a gente. Cartões de banco, uma lista de beneficiários, e este veículo de luxo, adquirido com uma mala de dinheiro conseguido no golpe, foram apreendidos na residência do fraudador. Foi questionado sobre esse veículo, e ele tentou, vou usar uma expressão, tentou dar destrozo na gente, entendeu? Tentou dizer que já tinha vendido, e que não tinha mais, e no final das contas, nós não podemos contar com a colaboração dele, para o localizando. Nós o localizamos, independente da colaboração desse indivíduo. A polícia descobriu que vários integrantes da família do Seu Bil foram beneficiados com o golpe. Até ele, que vai muito bem de saúde, recebia um salário. Ele, provavelmente, era beneficiário de uma aposentadoria por invalidez, por incapacidade, como se portador de um transtorno psiquiátrico ele fosse, mas nós fizemos um acompanhamento de mais de 15 dias, vigiando a rotina dele, vimos que ele é uma pessoa completamente normal, que dirige, que resolve as coisas do dia a dia, e era beneficiário de uma aposentadoria por invalidez, simulando transtorno mental. Como servidores do INSS, que participavam do golpe, continuavam afastados dos seus cargos, a polícia tenta descobrir como a quadrilha continuava atuando. Pode ter o envolvimento de servidores do INSS, no caso dessa operação, foram identificados alguns servidores, e você, normalmente, sempre tem também o agenciador, que é a pessoa que acaba assim, muitas vezes é que acaba ganhando o maior volume de dinheiro com a fraude, é o fraudador, realmente. Eu digo, possivelmente, a participação de servidores do INSS, porque, por vezes, como era feito aqui por ele, documentos são adulterados, são falsificados, e isso, por vezes, pode ludibriar a ação do servidor do INSS. A gente quer deixar claro, assim, não é que toda fraude presidenciária tem a participação do servidor do INSS. Não. É possível que sim, mas, muitas vezes, o servidor também é enganado pela ação desses estereonatários. Obrigado. 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 Obrigado.